Fala Trader, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de estudos aqui no canal Bedson Trader, começando mais um dia de estudos aqui, hoje terça-feira, dia 27 do 10 de 2020, galera, 9 horas e 52 minutinhos, dólar já rolando, vamos dar início aqui aos nossos estudos, e antes de mais nada, seja aí muito bem-vindo você que nos acompanha no canal, e você que está chegando aí agora, sejam todos bem-vindos, vamos dar início aqui ao nosso estudo, e deixa eu pedir como sempre aquele likezinho para ajudar o nosso canal, e como sempre, porque através do seu like e também do seu compartilhamento das redes sociais, ajuda muito aqui o canal a levar esse conteúdo gratuito para mais pessoas, beleza? Então senta o dedão nesse botãozinho de like aí, bem rapidinho, é um segundo, menos de um segundo, e você dá um like, ajuda o canal e ajuda uma outra pessoa com isso, porque o YouTube vai levar esse conteúdo para essa pessoa através do seu like, beleza? Compartilha nas suas redes sociais, se possível, que ajuda bastante aqui também, e se não é inscrito, já aproveita, senta o dedão nesse botãozinho e inscrever-se aí, para você receber os nossos estudos diários aqui no canal, beleza? E ao se inscrever, ativa o sininho de notificações, não pode esquecer de ativar o sininho de notificações, selecionando todas as notificações aí do sininho, senão o YouTube não te avisa, beleza? E para você que também gosta de marketing digital, está na descrição do vídeo um link de um treinamento de marketing digital para você também trabalhar pela internet com vendas e ganhar boas comissões através disso, tá? Então, se você tem interesse, além do mercado financeiro como eu, de aprender o marketing digital, como eu estou aprendendo a ser mais uma ferramenta de trabalho, mais uma fonte de renda, clica aí no link e vai lá conferir, você vai ver tudo o que você vai aprender, tá? E o resultado da galera que está trabalhando com isso, tendo ótimos resultados, né? Creio que você vai gostar, vai se interessar, beleza? Não paga para conferir, que pode te interessar em ser uma nova ferramenta de trabalho e de renda para a sua casa, beleza? É isso aí, galera. Vamos lá, dólar então. Começou aqui numa altazinha aqui, não, pequeno gapzinho de baixo, né? Olha só. Vou montar aqui só um pouquinho. Pequeno gapzinho de baixo ele abriu hoje, né? Aí aqui embaixo ele abriu perto desse suportezinho aqui, não. Que segurou aqui, fez ele subir, né? Segurou aqui esse suportezinho e começou a subir, tá? Agora, ele veio aqui, ó, e está testando essa resistência aqui, tá? Deixa eu pegar a nossa ferramenta. Tá testando ali aquela resistênciazinha, rompendo aqui esse canalzinho de baixo. Eita! Ó, rompendo aqui esse canalzinho de baixo que ele fez ontem, né? Olha só. Na verdade, maconha de alta, né? Olha lá. E está vindo ali para cima, tá? Opa! Está entrando uma comprinha, galera. Já podia ter entrado, né? Vai acender. Apesar dele estar testando essa resistência, tá? Só que, como a gente viu, aqui, ó. Ele pode voltar ali? Pode. Mas como a gente viu, ele rompeu essa cunha de alta ali, tá? Então, pode ser que ele consiga vir buscar aqui essa próxima resistência, tá? Olha só. Eu vou deixar aqui próximo aqui, ó. Está vendo aqui na resistência desse quendo aqui, ó? Está vendo, ó? Vou deixar ele um pouco abaixo dele, tá? Ele pode vir ele testar essa resistência. Nosso alto um pouquinho abaixo dele ali, beleza? Então, ele está rompendo aqui essa cunha de alta, né? Vou botar aqui, ó. Ó. Está rompendo aqui essa cunha de alta, né? Rompeu ele para cima. Aqui na abertura, ele rompeu com o quendo de força, né? Olha só. Ele colocou aqui, ó. Esse quendo de força aqui, né? Essa resistência em seguida da cunha passa a ser um suporte. Então, ele faz isso daqui, né? Ele rompe, tá? Ele rompe. Faz um pullbackzinho. Volta a subir, né? Essa resistência aqui da cunha passa a ser um suporte. Então, ele segura o suporte. Faz esse quendo de força aqui do comprador. Rompendo esse topinho aqui, ó. Que ele fez esse pullback, né? Fazendo um topo maior. E deixando esse fundo aqui mais alto que esse. Formando um pivô de alta. Sugerindo que o mercado possa subir agora, tá? Então, ele pode fazer isso aqui e tentar subir novamente, tá? Ou ele pode subir, né? Direto aqui. Fazer mais cedo de força e subir direto, tá? Pode vir buscar os topos aqui dessa cunha de alta, tá? Se ele descer demais, a gente toca, tá? Ainda tá testando essa resistência. Então, vamos ver se ele vai vir aqui buscar o nosso alto, beleza? Vamos ver aqui no gráfico de um minuto. No gráfico de um minuto, a gente já vê aqui, né? Uma formação de alta aqui no gráfico de um minuto, né? Ele fez aqui, ó. Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Ele pode fazer um pullback e pode tentar vir aqui fazer uma onda 5, tá? Fazer um pullback aqui numa onda 4, né? E tentar aqui ir de volta aqui pra cima. Se ele descer demais, a gente toca, tá, galera? Então, vamos ver aí. Vamos esperar um pouquinho. Aqui nos 5 minutos, ele fez 5 anos de força aqui, né? Tá tentando romper essa resistência. Ainda não rompeu, né? Tá brigando aqui. Vamos ver se ele consegue subir um pouco mais, tá? Vamos ver aqui nos 15 minutos. 15 minutos, ó lá. Ele rompeu aquele triângulo simétrico que a gente já viu estudar outras vezes aqui, né? Esse triângulo simétrico, essa resistência dele aqui passa a ser um suporte. Então, ele faz isso daqui, né, ó. Ele sobe, rompe o triângulo simétrico, testa com o suporte uma vez, duas vezes, sobe e volta aqui pra testar mais uma vez, né, ó. E outra vez, né? Segura aqui de novo e começa a subir de novo, segurando o suporte acima do triângulo simétrico, tá? E começa a fazer aqui, ó. Triângulos de força aqui. Pode vir tentar, então, buscar essa máximazinha aqui, que é justamente, né, aqui também, ó. Na máxima do triângulo simétrico, tá? E a gente pode, também, ó, projetar a largura desse triângulo após o rompimento dele aqui pra cima, né? Ele pode chegar, pode tentar chegar até aqui. Vamos ver se isso acontece. Então, vamos dar uma pausa aqui, esperar, né? Aqui nos 15 minutos, ele tá fazendo esses quêndulos de força aqui, né, ó, né? Como ele é um gráfico maior, né, mais forte, então, os quêndulos, a força é mais forte, né? Então, pode ser que ele tente vir aqui buscar essa resistência no meio do caminho, tá o nosso alvo aqui, beleza? Então, eu vou dar uma pausa e já volto com vocês, vamos ver se ele vem buscar ali. Se descer demais, a gente stop a operação e vamos buscar outra oportunidade, ok? Beleza, galera? Voltando aqui, ó, o dólar tava quase chegando perto do nosso alvo ali. Só que eu vou encerrar aqui, pessoal, porque eu contratei aí uma internet nova, galera, e os caras vieram instalar, já tão aqui, querendo instalar a bagaça aqui, mas é provável que ele chegue aqui em cima, mas até mais tarde, beleza? Então, vamos ver aqui, ah, um resultado bem legal, né? Ah, ele tá enrolando um pouquinho, que tá numa região de resistência, não é bem capaz de ele chegar aqui, ó, né? Mas, eu preciso encerrar, galera, porque eu preciso deixar a galera trabalhar aqui, minha internet que tá uma porcaria, tá? E a gente tá contratando uma internet melhor, então, chegaria pra poder instalar, vou ter que encerrar aqui, mas espero que vocês tenham gostado do nosso setup de hoje, tá? Mais um dia de ganho aí, show de bola, né? Aqui no nosso estudo day trade, após o rompimento aqui, né? Dessa linha de alta aqui, beleza? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se esses estudos estão te ajudando, deixa aquele like pra gente. Se a gente tivesse entrado mais cedo aqui, né, galera, ó, a gente teria pego um belo trade aí, né? Aqui embaixo, após aqui o rompimento, né? Teremos pego aí um belo trade aí, né? Mas, espero que esses estudos estejam te ajudando, que o conteúdo de hoje também tenha sido favorável, tenha te ajudado aí, beleza? Após o rompimento aqui de uma cunha de alta, né? Olha só, após o rompimento de uma cunha de alta, ele deixou aqui, então, esse fundo mais alto que esse, né? E deixou aqui também esse quinto de força aqui, ó, né? Rompendo esse topinho aqui, né, ó, anterior que ele tinha deixado, né, ó, né? Segurando, então, o suporte acima do rompimento da cunha com esse quinto de força, né? Aqui a gente poderia, se tiver chegado mais cedo aqui, ó, entrar daqui após esse quinto de força, stop aqui no fundo, nosso alvo aqui pra cima, né, ó, esses topos mais próximos aqui, né, ó, teríamos feito um belo trade, né? A gente entrou atrasado, mas ainda assim conseguimos fazer um resultado bem legal, beleza? Ele pode fazer agora um pullback, testar aqui de novo, tentar subir de novo, né? Mas já veio buscar aqui praticamente o topo aqui da cunha, quase o topo da cunha, tá? Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like pra gente, pra ajudar o canal, seu like é importante pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Através do seu like, que a gente consegue chegar a pessoas que estão começando o day trade, querendo aprender do assunto, e conseguimos alcançar a ajuda dessas pessoas através aí do seu like. Então ajuda a gente também, se você tá gostando, sentando o dedo nesse likezinho, que é menos de um segundo, e você ajuda a gente e ajuda outra pessoa, beleza? Compartilha também nas suas redes sociais, se possível, e se não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, não perde tempo, ativa o sininho de notificações, pra que você receba as nossas postagens de estudos do ITG aqui no canal, beleza? E pra você que gosta de amedão marketing digital, clica aí no link na descrição do vídeo, é outra ferramenta de trabalho, outra forma de trabalho e outra fonte de renda pra você e pra sua casa, além do mercado financeiro, beleza? Então clica lá, confere, é gratuito pra conferir, mas pode te interessar e você ter uma nova fonte de renda, além do mercado financeiro, como tá sendo pra mim, beleza? Aquele abraço, galera, sucesso, fique com Deus, bons gains a todos aí, e amanhã a gente se vê pra mais um vídeo de estudos aqui no canal, beleza? Até mais!